Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o muro da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o muro da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o muro da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro, óbvio, show, velho Sucesso Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Na adição O feliz Mais uma pros apaixonados Tá difícil Eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Da saudade A vida anda Saio Saio Mas eu não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô sendo Sorteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ter você Comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo Sorteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ter você Comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pega essa música E manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio Saio Mas eu não Ficou legal Minha bateria Social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora Eu tô Sorteiro Forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ter você Comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo Sorteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ser você Comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pra você ser feliz Só falta eu Vida Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Outra É o VF Apaixonado Inácio e Sofé Com a moça da Chanel No braço Ou uma sacolinha De supermercado Com dois de gabana No pé Ou até mesmo Um chinelo remendado Com mais de um milhão De seguidores Ou mais ou menos Conhecida Aí no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frente O mente Um aos três lindos Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo Com bons dias Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende Brinde E um reflê Não mudarei O que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou eu Sete bilhões de pessoas Faz o mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Com você Falando frente Um aos três lindos Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo Com bons dias Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende Um brinde E um reflê Não mudarei O que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sobre todo Sou eu Sete bilhões de pessoas No mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Com você Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio Ao mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Na de São Feria Vé Na de São Feria Vé Meio o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Deixa comigo na de São Feria É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Alô, alô Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, clássinha Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Na de som, ferinha Chorei, na vaquejada, sucesso Eric Lange, taciso do acordeão 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Música Hora exata num momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um óbvio Assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lacinho, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Um lugar cheio que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca O telefone toca, pensa que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda o telefone Manda o telefone Lá fora tá fazendo frio Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa e parei no bar Caçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o telefone Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca, pensa que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Lá é a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caçom, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap Manda um zap Manda um zap Vaqueira da Rolando Quero saber de ninguém Que saudade de você Fiquei desceneada Nossa, foi a sehrada Meu bem Que rebolar Como você tem Na c change da rola Mulher arretada Miga na vida Não precisa de onde nada Pode ter certeza A vaqueira apaixonou Fico perdida Agora pensando Tem meu amor É só você que eu quero, ainda não percebeu Vou me declarar mais uma vez, quem sabe dessa vez eu consigo ver o teu É só você que eu quero, ainda não percebeu Vou me declarar mais uma vez, quem sabe dessa vez eu consigo ver o teu Eu quis ver apaixonado do Brasil O que já tá rolando, eu quero saber de ninguém, que saudade de você Fiquei viciado na tua pegada, meu bem, me rebolado ou se tem O que já tá rolando, a mulher é dada, me garante não precisa de alguém pra nada Pode ter certeza, o que já tá rolando, ficou Sapato de fogo, canjado na mão Olha aí, o barão Sapato de fogo, canjado na mão 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 O que já tá rolando, o que já tá rolando, eu quero saber de ninguém, que saudade de você O que já tá rolando, eu quero saber de ninguém, que saudade de você O que já tá rolando, eu quero saber de ninguém, que saudade de você É fogo, é fogo, é fogo, é fogo Quando eu confundir, Ele vem me alegrar. Meus pensamentos pedem pra eu desistir, mas Deus começa a me ajudar. Com o Seu poder, com o Seu poder. Eu vou louvar, eu vou glorificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou louvar, eu vou glorificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Deus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus